Ai, ai, finalmente aqui tem a moto do Homem-Aranha! Ha, 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 ha! A minha mamãe mandou eu sabotar e trollar a moto do Homem-Aranha porque o Homem-Aranha, ele tá muito teimoso! Ele tá gostando muito dessa moto e a minha mãe é apaixonada por ele! Então ela pediu pra eu sabotar a moto pra ela finalmente poder ter muito mais atenção do Homem-Aranha! Ha, 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 ha! Então eu vou fazer uma sabotagem muito legalzinha! Vou botar aqui um explosivo na moto dele! Ha, 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 ha! E agora, aquele Homem-Aranha vai me dar pistola! Eu vou também furar o pneu... Ai, meu Deus, caiu! Furar o pneu da moto dele, deixa eu levantar ela aqui! Ha, 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 ha! Pronto! Agora a moto tá em perto! Que caralho da moto é essa? Ai, meu Deus, uma melhora correu daqui! Meu Deus! Ah, deixa eu olhar pra ver se não vejo nenhum pestinho por aqui! Ah, tem um Homem-Aranha! Um Homem-Aranha chegou! Ai, meu Deus, esconde, esconde, esconde! Ah, a cadeira estava se mexendo, mas não tem problema! Ha, eu vou pegar a minha moto... Pera aí! Ai, droga! Malditos pestinhos furaram o pneu da minha moto, mas não tem problema! Agora eu vou me encontrar com a Gwen! Ha! E ela vai amar e adorar a minha moto! Ha, 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 ha! Ai, meu Deus, você se ferrou, seu otário! Ai, meu Deus, a Gwen não pode aparecer aqui e ver que a minha moto explodiu! Ela amava tanto a minha moto! Você vai ficar ferrada, vai! Tchau, otário! Ela não pode me ver! Ela não pode me ver! Homem-Aranha, motoqueiro, eu te amo, me deixa com... Ah, amor! 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 Seu gato, seu gato, seu lixo! Calma, 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 amor! Na verdade, ela tá inteira! É só, pera aí, deixa eu ver se eu consigo levantar ela! Não, não, amor, por quê? Não, não, não! Homem-Aranha, você sabe que eu amava você porque você era motoqueiro e tinha todo um estilo! Agora que você explodiu a sua moto, eu não quero mais ficar com você, seu agento pobre! Odeio homem sem moto! Eu gosto de homem que faz assim, ó... Mas essa moto ainda faz... Ai, eu tenho um gosto peculiar, eu sei! Mas isso me deixa louca! Ah, não, 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 não me deixa! Meu nome é Homem-Aranha, agora que você fica aí sem moto, eu vou te ver o que merece! Seu vagabundo, latoreto, eu te odeio, Homem-Aranha! Ela acabou com o coitadinho do Homem-Aranha? Cara, o que vai acontecer na vida dele? Será que... Não, não, talvez ele tenha um encontro romântico e eu quero ver! Ai, meu Deus, será que... Ai, meu pai, será que o bebê fez tudo certo? Quer saber, eu pedi pra ele fazer tudo, já vou dar um mergulho! Uhul, yes! Ai, eu só espero que ele tenha feito tudo certinho, do jeito que eu mandei! Ai, meu Deus! Aqui, melhor eu voltar aqui pra casa... Ai, que legal! Do jeito que eu mandei ele fazer, porque ele é o meu bebê e ele tem que me obedecer! Agora, cadê aquele bebê maldito? Já era pra ele estar chegando aqui, deixa eu ver no meu celular! Filho, cadê você? Ah, 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 ah! Ah, mamãe, o que que tá fazendo aí, mamãe? Tá apavorada? Tô matando umas vizinhas invejosas aqui, Tom! Olha, mamãe! Pera aí, eu fiz aquilo que a senhora queria e deu tudo certo! Filho, você fez a sua missão de destruir a morte do Homem-Aranha? Ah, 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 ah! E aquela namorada dele, pelo que eu fiquei sabendo, terminou com ele, mamãe! Ah, 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 ah! Mas, bebê, agora sim aquele Homem-Aranha vai poder me dar atenção e ele ficou solteiro na pista! E eu vou ganhar meu iPhone 13 ou não? Claro que vai! Você quer o verde, o vermelho, o branco ou o preto? Ah, ah, eu quero o verde! Tá, vou comprar aqui, Shopping... Ah, não, Shopping não, mamãe! Comprei, que ele tá vindo diretamente da Shopping! Original, hein? Ah, é brincadeira, é brincadeira! Pois é, tchau! A mamãe trabalhou muito pra conseguir comprar pra você, então você respeita e, por favor, dê valor a seus presentes, hein? Ah, meu Deus! Olha a moto reserva que a seguradora me deu! Ah, pela porcaria! Agora eu vou ter que andar com essa... Peraí, estão me picando, o senhor tem o meu celular... Alô? Alô, oi, Aranha! Ah, oi, ai, eu tô falando no celular enquanto antes de moto, o que que eu tô... Quem é você? Eu só achei ruim que eu queria marcar um encontro romântico com você, Bob! Ah, ah... Talvez seria uma boa, você... Ah, já vou falando, você não é uma interesseira? Lógico que não! Eu quero que você venha me pegar até de bicicleta a pé! Só tem que a sua companhia esteja junto comigo pra mim, vai! Ah, peraí! Você tá me seguindo? Por que você está no mesmo... Oi, Chirruque! Essa é a minha moto! Ai, seu barato! Você tá no outro de mim! Ai, claro que não! Você... Você que tá na rota da minha moto! Ai, você tá muito lindo, oi, Aranha! Obrigado! Você não trabalha na seguradora, não? Você tá bem no caminho da seguradora! Ah, isso tá parecendo planejado, hein? Claro que não! Ai, meu Deus! Você tá olhando o que, homem? Ai, seu barato! Meu Deus, você é brava! Eu dei uma escrota! Essa garota é brava demais! Homem Aranha, tá... Ô, Chirruque, vamos... Você quer uma carona? Ai, ai! Ai, eu quero! Porque eu tô com dor no tornozelo! Então, sabe aí! Aonde que a gente vai, hein? Ai, vamos pra lá! Pra onde? Pra lá, amor! A gente pode fazer um encontro robótico no Starbucks! Ah, no Starbucks? Você sabe... Chirruque! Eu acho que a gente... Por que a moto tá andando sozinha pra esse lugar aqui, ó? Amy, vamos casar, vamos! Ai, vai, moto da peça! Siri, por favor! Andar a rota planejada por mim! Ah? Ai, meu Deus! Eu tô sem controle na moto! Olha! Olha só! Eu tô com as mãos pra cima e a moto tá dirigindo sozinha! Que que é isso, Chirruque? Que bruxaria é essa? Essa moto é da Tesla! Ela tá seguindo o caminho do GPS que eu botei no meu celular pra gente se casar! Ai, pra gente se casar! Você já passou no casamento! Ai, moto! Ah, moto! Ai, olha o jeito que ela tá andando! Oxe! É só ir reto e ir pra esquerda, moto! Vai, moto! Vai, moto, moto, moto! Esquerda, esquerda, esquerda agora! Ali, sobe! Ai, ó! Ai, que beleza! Vai, vai, vai! O que que ela tá fazendo? Vamos casar! Ah! Ai, meu Deus! Essa moto é maluca, Chirruque! Eu aceito! Eu aceito! Tô casando! Isso aqui é um escotinho romântico! Mas faz com animation, Chirruque! Ai, mas eu quero casar com você! Tá bom! Galera, isso tá parecendo um encontro romântico que a Chirruque preparou pra ele! Ah, Chirruque! Oi! Você aceita casar comigo? Eu aceito! É tudo que eu mais que... Mamá! Mamá! Galera, e deu certo! Pelo menos ela não é interesseira! Se bem que ela conseguiu ele de uma maneira um pouco quanto estranha, mas livrou o Homem-Aranha da pele daquela interesseira! Eu espero que vocês tenham gostado! Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo qual que é o seu nome pra, sei lá, pro YouTube saber que você gosta do canal e ele te mandar mais vídeos secretos! Um beijo pra vocês! Até mais! Tchau! 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 Tchau!